Primeiro volume da obra Como todos podem se comunicar com o racional superior O autor do livro Por nós sermos de origem racional é que nos qualificaram de animais racionais e uma vez sendo desenvolvido este ser que todos desconheciam por meio da imunização racional a pessoa começa a ter então o contato com o racional superior por sermos de origem racional E assim, havendo o contato, há o esclarecimento e as orientações do racional superior a todas as pessoas Está aí o mundo chegando no seu verdadeiro lugar de um por todos e todos por um Quem é este um? É o racional superior E nós somos os todos por um Receberão todas as orientações precisas e necessárias para o seu equilíbrio Está aí a felicidade de um modo geral Todos sendo felizes por encontrarem a sua verdadeira origem Que é de onde vieram e para onde vão Para onde vão? Para o seu lugar de origem Por desenvolverem este ser que todos têm e desconheciam Que é o ser racional Por isso foram qualificados de animais racionais Uma vez esse ser sendo desenvolvido pelo conhecimento da imunização racional Entrarão em contato com o racional superior Que está lá em cima na planície racional De onde todos saíram E aí todos juntos do verdadeiro salvador Se entendendo e conversando com o verdadeiro salvador Por serem todos de origem racional E terem a faculdade de se entenderem Por serem animais racionais Que assim ficaram devido ao livre-arbítrio E assim todos salvos eternamente O dom racional todos têm Mas não sabiam o porquê que eram tidos como animais racionais E agora é que estão sabendo o porquê Por todos serem de origem racional E uma vez este ser que todos têm por natureza Por meio do conhecimento da imunização racional Uma vez desenvolvido Entre em contato com a pessoa O racional superior E começa a receber Todas as orientações precisas e necessárias Para o equilíbrio do ser humano E assim todos por serem de origem racional Têm que chegar ao seu lugar Por a origem ser esta Por o ser ser este Por o verdadeiro caminho ser este Do verdadeiro Pai Eterno Como costumam dizer Todos salvos brilhantemente Pela imunização racional Com a planta do seu ser Da sua natureza nas mãos Divulgando o seu ser De animais racionais E de todos os seres Que compõem o mundo E por não conhecerem O seu verdadeiro ser natural Como agora estão conhecendo É que eram encantados Aí nesse encanto Sem nada saberem Conservando os mistérios Os enigmas Por serem encantados E agora desencantados Desencantou-se Salvou-se Por meio do conhecimento racional Trazido para todos Para a imunização de todos Se imunizar É unir-se aos puros Da planície racional Ter contato com os puros Se entender com os puros Conversar com os puros Ter todos os esclarecimentos Dados pelo verdadeiro mundo De todos Que é a planície racional E assim Salvo eternamente Então Quem é que não quer se imunizar? Todos Quem é que não quer se salvar? Todos Quem é que não quer conversar Com o racional superior? Todos Quem é que não aceita Sua salvação? Todos Que é o desencanto? Então Está aí no mundo A salvação eterna De todos O mundo em festa Para o resto da vida O mundo em alegrias Para o resto da vida Porque todos viverão Porque todos viverão Se entendendo racionalmente E não desentendidos Como feras bravias Aos primeiros anúncios O impacto é grande Por ninguém esperar Uma surpresa destas Mas o impacto é diminutos Pois vão logo procurar Se certificar E serão surpreendidos Por esta verdade Das verdades Ricos passos Ricos dias Ricas horas Brilhantes passos Brilhantes dias Brilhantes horas Todos Se entendendo Com o racional superior Pelo que todos Possuem E desconheciam E todos Desconheciam O porquê Assim são Ninguém sabia Como foram feitos E hoje Todos sabendo E felizes Contentes Por estarem salvos Então A salvação De todos Depende de conhecer O que é A imunização Racional Uma vez Conhecendo Salvos Eternamente Está aí Para todos Conhecerem Para todos Se salvarem Que já chega De sofrerem O brilhante Maior do mundo A riqueza Maior do mundo É a imunização Racional Enquanto Não souberem O que é Imunização Racional Não estarão Imunizados E para terem Contato Com o racional Superior É preciso Saber Descrever O que é A imunização Racional Primeiro Volume Da obra A volta De todos Ao lugar De origem Não há Efeito Sem causa A causa Do corpo É o corpo Fluídico Elétrico E magnético Que está Deformado Nestas Sete Partes Que se trata De sete Sementes Ou As sete Partículas Ou As sete Partes Que formam Um corpo Só A pessoa Uma vez Imunizada A imunização Apanha este Corpo Fluídico Elétrico E magnético Que deu origem A este corpo Em matéria Fluídica Elétrica E magnética E leva E leva Para o lugar De origem Que é A planície Racional Está aí O porquê Somos Animais Racionais E não Simunizando Este corpo Fluídico Elétrico E magnético Continua Deformado Nesta Deformação Está aí O que deu origem Ao corpo Em matéria Fluídica Elétrica E magnética É de origem Fluídica Não havendo Fluído Não há vida O fluído Provém de onde? Do Sol Não existindo O Sol Não existe Vida E é por isso Que o mundo É um conjunto Fluídico Elétrico E magnético Eis a razão De tudo Que existe No mundo Ser de origem Fluídica É o fluído A força Mais poderosa Do mundo Dos fluídos Provém Este tudo Aparente Primeiro volume Da obra Definição Do fluído No calor Que é um fluído Está uma infinidade De fluídos Diferentes Uns dos outros Assim Dentro do calor Estão todos Os fluídos E todos Diferentes A diferença A diferença Existente Entre os seres Humanos Diferentes Uns dos outros Está no fluído Porque cada um Tem o seu fluído Diferente A origem das cores É devido aos fluídos Serem diferentes Uma mãe Que tem vários Filhos Apesar de Oriundos Da mesma matriz São diferentes Logicamente Deveriam ser Todos iguais Mas não são Porque cada um Tem o seu fluído Assim sendo Todos são diferentes Depois da pessoa Imunizada A imunização Racional Apanha o fluído Que deu origem A pessoa E o leva Para a planície Racional Esse fluído Que deu origem A essa pessoa Permanecendo Deformado Torna A nascer Aí na terra E sendo Imunizado Volta ao seu Lugar de origem Que é A planície Racional O sol É de origem Racional Formado Pelas virtudes Dos corpos Anteriores A esses Daí Os quais Saíram Da planície Racional E foram Perdendo Suas virtudes E estas Se acumulando Originaram O sol Assim O sol Originou Essa deformação Que aí está Que também É de origem Racional Mas Deformada O fluído É desse conjunto Eletromagnético Que é do mundo Deformado E as virtudes Que significam Vidas São de origem Racional A vida Daí É constituída Dessas virtudes Deformadas Se não Existisse O sol Que é de origem Das virtudes Deformadas Dos seres Racionais Não haveria Fluido E não Havendo Fluido Não há Vida Os fluidos É que dão Forma E vida A todos Os seres Que existem Aí na terra Portanto Se não Existisse O sol Não haveria Vida Está assim Explicado O fim De todos Os seres Pela Imunização Racional No fluido Está tudo De bom E tudo De mal O fluido Bom Produz O bem E o fluido Mal Produz O mal A pessoa Imunizada Pelo fluido Bom O fluido Mal Não penetra No corpo E fica A pessoa Livre De qualquer Espécie De enfermidade Como o câncer E outras Doenças Mais O fluido Penetra Pelos Poros Pela Respiração Pela Alimentação E daí É que surge O bem E o mal A pessoa Possuidora De fluido Bom Cheia De fluidos Bons O fluido Mal Não tem Acesso Porque o Bom Domina O mal O mal Não pode Com o bem Prevalece O bem E não O mal O mal É gerado Pela força Magnética E o bem Pela força Elétrica Quando regulada Porque desregulada Faz mal Então Tudo Que se sente E não se vê É fluido Sente-se Os efeitos Mas não se vê A poluição Os envenenamentos Da atmosfera Pelo carbono Pelos gases Para que a pessoa Fique com a força Elétrica e magnética Regulada É preciso que se imunize Para adquirir a imunização Só conhecendo No livro Universo em desencanto A imunização É da parte racional E a elétrica e magnética É deste conjunto Da deformação Deste mundo elétrico E magnético Força originada Pelo sol Que deu origem A este conjunto Elétrico e magnético A radioatividade É um fluido Sentem-no Mas não o veem O átomo É um fluido Sentem-no Mas não o veem A eletricidade É um fluido Sentem-no Mas não o veem Os microgermes Os que as lentes Alcançam E os que as lentes Não veem E tudo enfim Que compõe esta natureza Fluídica Em matéria elétrica E magnética Tudo que existe Tem seus fluidos Todas as plantas Têm seu perfume Seu cheiro Seus odores Seus gases Bons e maus É um conjunto De fluidos De gases diferentes Cada ser Espelha o seu De forma Que uma combustão Magnética Fluídica Exerce sobre o ser humano A sua influência E daí Vem a desregulagem Do pensamento O desequilíbrio O pensamento Não para Devido a esta Combustão fluídica Expelida pelos seres Para que haja No ser humano O equilíbrio E a regulagem Normal Só o que pode Regular o ser humano É a imunização Racional Que é uma influência De um polo Diferente Que vem Da planície Racional Então Regula E equilibra O vivente Sem a imunização Racional Permanece o desequilíbrio Em todos Por isso O mundo Sempre manteve Esse desequilíbrio O desequilíbrio Do mundo E de todos É proveniente Desta combustão Deformada Que estão conhecendo Agora O porquê De tudo isto Para o equilíbrio Para o equilíbrio De todos A regulagem De todos Somente se imunizando Conhecendo O que é Imunização Racional A imunização É da planície Racional Então Contudo O equilíbrio Da vida Por meio Da imunização Racional Então Para adquirir Tudo isto Basta ler Para conhecer E sentir O que é A imunização Racional Somente Para o bem De todos Sobre todos Os pontos De vista Imunizar Quer dizer Unir-se Aos puros Da planície Racional Conversar Com os puros Se entender Com os puros Enfim Todos os esclarecimentos Precisos Dados pelos puros E voltar Para junto Dos puros Porque já foi Puro também E por isso Sabem De onde Vieram Como vieram Para onde Vão E como vão Que é O retorno Do fluido Que deu origem Ao seu ser Para o estado Natural Que é A planície Racional Se deformaram Em animais Racionais E por serem Racionais Voltam Ao seu lugar De origem A planície Racional Porque não Há efeito Sem causa A causa Que deu origem A esse feito Que é o corpo É o fluido Que está aí Deformado Que deu origem Aos micróbios Para a formação Do corpo Uma vez Imunizado A imunização Apanha Esse fluido Ou fluido De cada um O fluido Que deu origem A cada ser E o leva Para o lugar De origem Não há efeito Sem causa Todo efeito Tem a sua causa Todo o feito Tem a sua causa Se tudo isso Existe É porque existe A causa Da existência Disso Ou daquilo Todo o efeito É produzido Por uma causa Se não houvesse A causa Não existiam Os seres Não existia Vida Se existe Vida É porque existe A causa Que deu origem A vida É preciso Ser repetido Assim Porque no meio Dos compreensíveis Também há Os incompreensíveis Estas repetições São para os confusos Para os incompreensíveis Que custam a compreender O que está tão claro Na frente dos olhos E tem as entranhas Amarradas Fechadas E é preciso Bater muito assim Para despertar Para poder Interpretar Então Todas as curas Do corpo Em matéria Fluídica Elétrica E magnética Estão no fluido Bom E todos os males Estão no fluido Do mal E todo o equilíbrio Na imunização Racional Então Trate de se imunizar Para o bem De si mesmo Primeiro volume Da obra Um esclarecimento Sobre este mundo Deformado O sol É o relógio E a lua É o ponteiro E por isso Marca os quartos As estrelas O ponteiro dos segundos Sobre a formação Da natureza Os fluidos Mais carregados De força magnética Produzem mais vírus Desta parte E daí A geração E formação Do sexo feminino Se o fluido Está mais carregado De força Elétrica Mais vírus Desta parte Prevalece O sexo Masculino Estas cargas São produzidas Ou feitas Pelos fluidos Da lua A lua Sendo o ponteiro Deste relógio É que apronta As cargas E descargas Por isso Ela carrega E descarrega No minguante Está descarregando No crescente Está carregando Na nova Está neutra E assim A lua Tem grande influência Na geração E formação Dos seres O fluido Magnético Muito carregado Produz grande Quantidade De vírus Desta parte Pela sua Influência Ser grande E daí A geração E formação Do sexo Feminino A parte elétrica Que é o fluido Quando está Mais carregada Produz E gera O sexo Masculino Porque são Variantes As cargas Devido aos Quartos De lua Que são Diferentes Então Quando cheia Totalmente Carregada Produz Grande Força Magnética E quando Minguando Descarregando A força Magnética Quando crescendo Carregando De força Magnética E é por isso Que a natureza É variante Devido aos Quartos De lua Dentro Destes Quartos Estão Os minutos Os segundos Os segundos E as horas E por haver Todas estas Modificações De quartos De minutos E de segundos É que faz Essas variedades Essas Irregularidades Na natureza Da desigualdade E das diferenças De uma coisa Da outra Então Costumam dizer Não há Uma coisa Igual a outra Sempre tem Que ter Uma diferença Ou grande Ou pequena Devido aos Quartos Aos minutos Aos segundos E as horas Que modificam A ação Magnética E elétrica Num segundo Está sob Influência Magnética Em outro Segundo Já está Sob Outra ação Magnética E assim Sucessivamente Em minuto Já é Uma ação Magnética Em segundo Já é Outra ação Magnética Em três Minutos Já é Outra ação Magnética E elétrica E assim São as horas As ações Magnética E elétrica Estão Em constantes Modificações É por isso Que os pensamentos São variantes Ora Pensam Uma coisa Ora Pensam Outra Os pensamentos Não param Devido a estas Modificações Da força Elétrica E magnética Quando o sol Esquenta Demais É porque Está carregado De força Magnética Uma simples Comparação Um fogo Pequeno Produz Pouca Quentura Botando Ali Muito Material Muita Matéria Se torna Um fogo Grande A quentura É maior Devido aos seres Materiais Um fósforo aceso Produz Pouca Quentura E dez Caixas Acesas Produzem Maior Quentura Devido A maior Carga Material E assim É o sol Quanto Menos Carga Magnética Menos Calor Quanto Mais Carga Mais Calor A mesma Coisa Com a Eletricidade Carregando Mais Maior A carga Magnética O choque É maior A força É maior O fogo É maior Quanto mais Carga Magnética Maior É a força Elétrica Mais Fogo Assim É o sol Quanto mais Carregado De fluido Magnético Mais Quentura E assim Na geração Quanto mais Carregado Mais Domina Mais Prevalece Então Está aí o Porquê da Fêmea E o Porquê do Macho O Macho Mais Carga Elétrica Prevalece O Macho Se a Força Magnética Estiver Mais Carregada Prevalece A Força Magnética Então Tudo isto É muito Variante Devido ser Um relógio Que começa No 1 Vai aumentando Para o 2 Aumenta Para o 3 E vai aumentando Até chegar Às 24 Horas Então A lua nova É neutra Depois Começa O quarto Crescente Começa A Aumentar A Força Magnética Até Chegar A Cheia Depois De Cheia Entra No Quarto Minguante Começa A Descarregar E de Forma Que a Força Magnética Está Sempre Em Cena E a Elétrica Com suas Variedades Suas Variações Daí Vem As Variações Dos Seres Que São Formados Pelos Fluidos As Variações Das Diferenças De Cores De Raças De Tamanhos De Modos De Formas De Entendimentos De Pensamentos De Idiomas De Formatos De Gostos De Cheiros De Odores Enfim Esta Grande Variedade Que Que Existe Sobretudo É O que Dá Origem A Todas Essas Causas Que Não Há Efeitos Ou Feitos Que Não Tenham Causa Se Não Existir A Causa Não Existe O Feito E Devido As Variações Magnéticas E Elétricas Que Passam Os Fluidos De Segundo Em Segundo Modifica Suas Ações Seus Efeitos Sua Atuação Para A Formação Dos Seres E Por Isso Costumam Dizer Não Há Nada Perfeito Neste Mundo Devido As Modificações Fluídicas Elétricas E Magnéticas Que De Um Ou Meio Segundo Já Faz Diferença E De Segundo E Segundo São Forças Diferentes Que Atuam Não Pode Haver Perfeição Então Ousam Dizer Não Há Nada Perfeito Neste Mundo Agora Estão Sabendo O Por Que A Ação Fluídica Elétrica E Magnética Que Entra Tem Ação Para A Geração Formação E Criação Dos Seres Porque Não Há Efeito Sem Causa Se Existem Aí Todos Esses Feitos A Causa É O Fluído Não Havendo Fluído Não Há Seres E Não Há Geração E Formação Então Então O sol É O Relógio A lua O Ponteiro E as Estrelas O Ponteirinho Dos Segundos E por Isso Estão Sempre Em Ação Com Aquele Brilho Que Parece Que Estão Tremendo Então Está Aí Um Pedacinho Do Antes De Ser O Antes De Ser Esse Tudo Aparente De Onde Surgiu Do Fluído O Fluído É O Heterogêneo E Todos Os Seres São Fluídicos É O Fato Geral Genial Da Gênesis Da Formação Geração E Criação Dos Seres Então É Este Fluído Que Deu Origem A Sua Vida Que A Imunização Apanha E Leva Para O Lugar De Origem Que É A Planície Racional E Daí Quando Esse Tudo Aparente Que É Seu Corpo O Seu Ser Se Extinguir Não Vem Outro Igual Porque O Fluído Que Deu Origem A Este Corpo Não Está Mais Aqui Para Formação De Outro Corpo Igual Está Lá Em Cima Na Planície Racional Assim Está Aí O Desencanto Dos Seres O Desencanto De Tudo E O Desencanto Do Mundo Desencanto Desencanto Desta Vida Porque Não Sabia O Por Que Aí Vivia Assim Deste Jeito Sem Nada Conhecer De Sua Formação E Criação Desencanto Quer Dizer Liberdade Libertou 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 Da Matéria Estava Preso A Matéria Ao Mal Sofrendo Preso Aí A Todo Sofrimento E Agora Teve A Liberdade Por Meio Da Imunização Racional Então Encanto Quer Dizer Prisão Neste Chão De Amarguras Desencanto Quer Dizer Libertou Se Desta Prisão De Matéria Desta Condenação De Condenados A Sofrer E Condenados A Morte Muitas Das Vezes Tragicamente Horrivelmente Libertos Deste Jugo Amargo Desencanto Quer Dizer Libertou Se Encanto É O Mesmo Que Condenado A Tudo De Ruim Portanto Está No Mundo O Desencanto Do Povo Então Este É O Maior Tesouro A Maior Riqueza O Maior Brilhante A Maior Felicidade É O Desencanto A Libertação Dos Encantados Não Há Dinheiro Que Pague Então Está Aí O Desencanto Do Povo O Desencanto De Todos O Desencanto Do Mundo Do Jugo Animal Agora Sabem E Conhecem O Por Que Estavam Aí Presos A Matéria Neste Encanto Sofrendo Amargurados E Humilhados Por Serem Como São E Condenados A Morte Humilhados Por Estarem Aí Sem Garantias Expostos Aí A Todos Os Sofrimentos Expostos A Todas As Decepções Muitos Revoltados Por Se Sentirem Humilhados Com Esta Natureza Com Esta Vida Agonizando Agoniados Expostos A Todos Os Desequilíbrios Muitos Se Sentem Humilhados E Envergonhados De Serem Assim Como São Não Se Conformando Com Esta Vida Por Ser Uma Vida Falsa De Aparências De Fantasias De Ilusões De Hipocrisia Muitos Vivendo Por Terem Vida Mas Não Que Tenham Prazer De Viver Por Se Sentirem Envergonhados De Serem Como São De Se Passar O Que Se Passa Neste Mundo De Ilusão De Matéria Muitos Têm Vergonha De Serem Como São Mas Não Tendo Outro Remédio Tem Que Aceitar Toda Esta Imperfeição Por Estarem Vivendo Num Mundo De Imperfeitos Então Muitos Tinham Vergonha De Assim Serem Achavam Se Diminuídos Ridicularizados Por Serem Imperfeitos Querendo Ser Corretos Direitos E Vendo A Imperfeição Do Seu Ser E De Todos Os Seres Procurando A Perfeição Por Não Conhecerem O Seu Ser E Nunca A Encontrando Então A decepção De Muitos Tão Envergonhados De Serem Como São Decepcionados Desiludidos Já Acabaram Com A Vida Pondo Termo A Vida Por Terem Vergonha De Viverem Assim Por Terem Vergonha De Não Serem Perfeitos De Não Serem Direitos Como Desejavam Ser Não Tem Conta Os Suicídios Dos Decepcionados Com A Vida Vendo Que Não Há Ninguém Perfeito Vendo A Imperfeição De Todos No Mundo Vendo As Injustiças Catastróficas Da Natureza Os Vulcões Os Terremotos E Tudo Enfim Que Existe Vendo Tanta Imperfeição Da Natureza E Dos Seres Se Envergonhando De Viverem Num Mundo Como Este De Vergonha Põe Termo A Vida Não Tolerando O Seu Próprio Ser De Matéria De Imperfeito Cheio De Defeitos Humilhados Por Viverem Nestas Condições De Bichos De Animais Racionais Humilhados Envergonhados De Serem Assim Se Matam Preferindo Morrer Do Que Viver Assim Como São A Maioria Procura Se Nem Todos Pensam Iguais Os Que Procuram A Perfeição A Pureza A Justiça Da Natureza Não Encontram Se Desgostam Se Decepcionam E Põe Termo A Vida Porque Todos Pensam Diferente E Assim Julgam O Que Adianta Viver No Mundo Se Não Tenho Paz Não Tenho Garantias Se Estou Exposto A Todo Sofrimento Que A Vida É De Sofrimento Não Tenho Para Quem Apelar O Sofrimento É O Maior Brilhante Do Mundo Eu Neste Estado Variante De Desequilíbrio Sou Tudo Aparentemente E Nada Sou Verdadeiramente Não Adianta Viver Falsamente Enganando A Mim Mesmo Com Um Tudo Aparente Sem Ser Eu Queria Ter Uma Vida Positiva E Não Negativa E Por Isso Hoje Sou Uma Coisa E Amanhã Sou Outra Não Me Adianta Viver Hipocritamente Deste Jeito Fingindo Que Sou O Que Não Sou Aparentando O Que Não Sou Então Pensando Deste Jeito Por Aí Afora Se Considera Tão Ridicularizado Tão Diminuído Tão Envergonhado Que Acaba Pondo Termo A Vida Por Não Querer Se Sujeitar Viver Assim Como A Natureza Lhe Proporcionou Então Cada Qual Com Seu Modo De Interpretar A Vida E Por Isso Todos São Diferentes Cada Qual Criando Uma Convicção Da Vida Cada Um Interpreta A Vida De Um Jeito De Uma Forma Cada Qual Com Seu Modo De Interpretar Então Está Na Terra O Desencanto Dos Animais Racionais O Desencanto Do Jugo Da Matéria O Desencanto Que Nunca Existiu O Desencanto Dos Seres Do Universo Que Nunca Existiu E Hoje Chegando Ao Conhecimento De Todos O Desencanto Dos Seres Do Universo O Desencanto Que Todos Almejavam Que Todos Esperavam Há Muito Até Que Enfim O Desencanto Chegou A Libertação Racional Representa A Pureza O Amor E A Fraternidade Universal O Desencanto É Tudo O Encanto A Matéria Nada É Porque A Matéria É Um Tudo Aparente E O Desencanto Do Mal Tudo É Hoje Chegando A Imunização Racional Todos Têm Prazer De Viver Tranquilos E Felizes Por Encontrarem O Verdadeiro Rumo O Verdadeiro Caminho Que É A Imunização Racional Para Que Todos Tenham Contato Com O Racional Superior Para Que Todos Se Unam Ao Racional Superior Junto Com O Racional Superior Conversando E Falando Com O Racional Superior Tendo Todas As Orientações Precisas Para O Rumo De Felicidade E Equilíbrio Tendo Suas Conferências Com O Racional Superior Por Serem De Origem Racional Tinham Que Chegar A Esta Conclusão Que É A Definição Da Natureza De Todos A Natureza Definida Por Nossa Origem Ser Esta Racional E Por Isso Nos Classificaram De Animais Racionais Agora Definido E Divulgado O Nosso Ser Chegamos No Verdadeiro Lugar E Por Chegarmos No Verdadeiro Lugar É Que Temos O Contato De Unirmonos A Nossa Origem Junto Do Racional Superior Então Maior Júbilo E Felicidade Do Que Esta Nunca Existiu E Assim Maior Contentamento Maior Alegria Maior Satisfação Entre Todos Não Poderia Existir Igual O Contentamento E A Satisfação De Unirmonos Ao Racional Superior Então Viva O Brasil A Terra Abençoada E Escolhida Pelo Racional Superior Primeiro Volume Da Obra Todos Em Trevas E Cozidos A Luz Do Velho Mundo É A Treva Por Isso Só Enxergam A Poder Do Fogo Quem Vive Em Trevas Vive Dentro Do Fogo E Por Assim Ser É Que Quando O Fogo Vai Iluminar Outros Mundos Do Outro Lado É Noite Tudo Em Trevas Quem Vive Em Trevas Não Sabe O Que Diz O Que Faz O Que Quer De Onde Veio Nem Para Onde Vai Não Sabe O Por Que Vive O Por Que Nasceu O Por Que De Sua Existência E O Por Que Da Existência De Tudo Portanto Só O Que Sabem É Falar As Neiras E Pensar Outras Tantas O Conhecimento Que Tem É Nulo De Um Obscuro Que Não Sabe Nada A Treva É Tanta Que Só Enxergam Por Meio De Fogo Fogo De Dia E De Noite E Quem Vive Dentro Do Fogo Não Pode Ter Sossego Devido Ao Fogo Até Terem O Verdadeiro Saber Que Está Na Imunização Racional Não Estão Vendo Que De Dia O Calor É Insuportável Pelo Fogo Não Sabem Que Estão Sendo Cozidos E Por Isso Vão Ficando Moles Até Não Poderem Mais Andar Costumam Dizer Velho Não 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 Nem Por 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 Estarem Em Trevas Enterrados Nas Trevas De Uma Forma Tal Que No Universo Ninguém Se Entende Não Estão Satisfeitos Com Coisa Alguma Seja Ricos Seja Pobre Porque Estão Sendo Cozidos Pelo Fogo E aonde existe o fogo, não pode haver satisfação e muito menos felicidade Se assim fosse, os ricos eram muito felizes, porque tem de sobra, não fazem o que não querem Quando acaba, são os que sofrem mais Portanto, é preciso reparar bem que todos vivem em trevas Portanto, a treva é o brilhante do ser humano, dia e noite, profunda Agonizam por serem cozidos pelo fogo Por meio da imunização racional, chegarão todos ao conhecimento de si mesmos E tudo se modificará com o decorrer do tempo Que é um dos melhores mestres para os que vivem entupidos com tanta miséria Não há velhice, velhice é uma palavra como todas as outras, para enfeitar o ser humano Muito fora do natural Palavra criada, inventada aqui na terra, pelo ser animal Que nada conhece de natural Nada conhece de sua natureza E por não saber como foi feito São cozidos E conforme vão ficando cozidos Vão enfraquecendo A carne vai amolecendo Ficando mole Por estar sendo cozida Portanto, a vida e as coisas Estão completamente fora do seu verdadeiro ser Estão completamente fora do seu verdadeiro ser Como fazer o seu verdadeiro ser humano Então, a vida e as coisas Que nada conhece de sua natureza Estão esperando